Fala, galerinha! Hoje, finalmente, depois de um mês, né, que foi quando eu me propus a ler 100 Anos de Solidão, que é o livro sobre o qual eu vou falar aqui nesse vídeo, como todo mundo já sabe. Finalmente, eu trouxe aqui as minhas impressões, consegui terminar essa leitura, que tava presa na minha instante, o livro tava preso na minha instante, desde 2016, basicamente, e é uma edição que eu sempre achei muito bonita, sempre tive muita vontade de ler, porém muita preguiça, porque eu sou desses, fico enrolando pra fazer as coisas, né? E então, Gabriel Garcia Marques, o autor mais conhecido como Gabo, pelos índios, ele faleceu em 2014, e deixou como legado todas as suas obras, né, incluindo essa aqui, que é uma das mais aclamadas hoje em dia, que é a 100 Anos de Solidão. E esse aqui é um livro fantástico, não só por ser um livro, enfim, muito grande, muito cheio de... muito desenrolado, com muitos detalhes, mas porque ele faz parte do realismo fantástico, o realismo mágico, como queiram chamar, que Gabriel Garcia Marques é um precursor desse gênero, que é basicamente, né, nasceu aqui na América Latina, ele é latino-americano, e foi se expandindo pra um mundo com outras obras, e hoje a gente tem vários outros autores que bebem aqui nessa fonte pra escrever os seus livros também. Então, desde a década de 60, esse realismo mágico, fantástico, existe, e é quando, mais ou menos, foi lançado esse livro aqui, o 100 Anos de Solidão, que, se eu não me engano, foi 1967. E apesar de existirem outros livros do gênero, isso aqui é o que melhor representa, né, ao redor do mundo. A gente vai encontrar aqui muitas coisas que são, à primeira vista, assim, inexplicáveis, tipo pessoas que nascem com rabo de porco, de acordo com o imaginário popular, tempestades intermináveis que duram anos e anos, guerras também, uma atrás da outra, uma epidemia de insônia que assolam a cidade, e as pessoas ficam sem dormir durante muito tempo, entre outros fatos inexplicáveis, incluindo uma chuva de flores amarelas, que é uma coisa bem emblemática aqui desse livro. E eu vou ler um trechinho pra vocês perceberem, mais ou menos, como é que é descrito isso na história. Pouco depois, quando o carpinteiro tomava as medidas para o ataúde, viram através da janela que estava caindo uma garoa de minúsculas flores amarelas. Caíram a noite inteira sobre o povoado, numa tempestade silenciosa, e cobriram os telhados, e tamparam as portas, e sufocaram os animais que dormiam na intempérie. Tantas flores caíram do céu, que as ruas amanheceram atapetadas por uma colcha compacta, e foi preciso abri-las de novo com paz e ansinhas para que o cortejo pudesse passar. Como eu comentei ainda agora, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1967, e essa história de muitos Aurelianos, José Arcádios, Amarantas, e outros nomes que se repetem ao longo da trama, né, ao longo desses 100 anos, eles vão ser transformados em uma série da Netflix. Essa é a informação que foi confirmada em 2019, pelo perfil latino-americano oficial da empresa, mas até agora não sei mais informações, também não fui mais atrás de saber em que pé está. Eu tomara que seja feita mesmo, e passou muito tempo sem que Gabriel Garcia Marques, Gabo, quisesse vender os direitos desse livro, porque ele tinha muito medo dessa história ser adaptada, porque não é uma história fácil de ser transmitida na televisão, de ser feita em teatro, por exemplo, não tem nem como, são muitos detalhes, são muitas coisas que acontecem aqui. Então a família dele só recentemente decidiu vender os direitos, né, decidiu aceitar fazer a produção, e com a exigência de que fosse feito na língua original, né, em língua espanhola, e se eu não me engano vai ser filmado na maior parte na Colômbia. Em 1982, Gabo disse assim, na entrevista, meu desejo é que a comunicação com meus leitores seja direta, por meio das letras que escrevo para eles, para que imaginem os personagens como quiserem, e não como o rosto emprestado de um ator na tela, e eu mesmo já tendo lido a obra, tô doido pra saber, mesmo assim, como é que seria uma adaptação dessa maravilha aqui. Eu acho que sobre esse livro aqui, não vale a pena falar da história, porque, enfim, é a história da família ao longo de um século, e isso basta saber, são muitas coisas que acontecem aqui nesse livro, e que não tem como falar sobre uma sinopse fechada, não tem como dizer assim, ah, é sobre isso, isso, e ponto. Então, as sete gerações, né, da família Buendia, tem origem em Macundo, uma vila, um vilarejo, onde tudo é possível, segundo o próprio autor, e que foi fundado por José Arcádio Buendia, e Úrsula Iguaran, que eram originalmente primos, e o começo do livro é assim, ele dá uma introduçãozinha, e já começa descrevendo Macundo. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macundo era, então, uma aldeia de 20 casas de pau-a-pique e telhados de sapé, construídas na beira de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leite de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e, para mencioná-las, era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, lá pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia, e com um grande alvoroço de apitos e tímbalos, mostrava as novas invenções. Esse aqui é o começo do livro, particularmente, eu acho que é um começo fantástico. Muito bonito, e, dessa mesma maneira que o livro começa, o livro continua, obviamente, né, com toda essa poesia na escrita de Gabriel Garcia Marques. Obviamente, isso tudo, essa maneira de escrever essa poesia, essas frases longas, vão se estender do começo até o final do livro, que foi quando eu cheguei e, sem perceber, estava chorando. De acordo ainda com o próprio autor, felizmente, Macundo não é um lugar, mas um estado de espírito que nos permite ver o que queremos do modo como queremos. A vida de todos os personagens, de todos os membros da família Buendia, é cíclica, né, funciona como um ciclo. E, por isso, os nomes deles se repetem muito, mostrando que o destino de cada um está fadado, né, a se repetir e se repetir sempre ao longo dos anos. E todos sendo predestinados às mesmas condições, situações, tanto na vida pessoal como nos relacionamentos e na vida como um todo. E, obviamente, eles são sempre marcados pela solidão, é uma coisa muito presente aqui em cada um dos personagens. Cada um com sua própria história sendo parte de algo maior. Olha aqui o que diz esse trecho, expressa bem o que eu disse agora. Quando Aureliano contou, Pilar Terneira emitia um riso profundo, a antiga risada expansiva que agora parecia um arrulhar de pombas. Não havia nenhum mistério no coração de um Buendia que fosse impenetrável para ela, porque um século de baralho e de experiência tinha ensinado que a história da família era uma engrenagem de repetições irreparáveis. Uma roda giratória que teria continuado dando voltas até a eternidade se não fosse desgaste progressível e irremediável do eixo. E, além disso, ainda vale destacar aqui a representação feminina que Gabo escreve, que Gabo demonstra e descreve aqui nesse livro que é muito legal, feita sempre com mulheres muito fortes, cheias de personalidade, elas sendo boas ou mais, pacíficas ou treteiras daquelas que procuram confusão aqui na história. E o destaque, com certeza, vai para a figura de Úrsula, que é a matriarca da família, que é quem ajudou a fundar Macondo, que, além de ter fundado o Vila Aranjo de Macondo, carregou basicamente sozinha a família nas costas e a gente vê a força dela, a luta para manter aquela família unida, para fazer com que as pessoas não se desvirtuassem e meio que impedir o destino ao qual cada uma das pessoas estava predestinada. E isso que ela fez, carregando a família nas costas praticamente sozinha, porque, obviamente, tem outras pessoas, mas ela era a figura central daquela casa ali. Ela fez por seis gerações, eu acho, das sete. Então, é uma figura, assim, que marcou muito a minha experiência de leitura e, com certeza, de outras pessoas que leram esse livro também. E ainda tem aqui também a representação negra e a representação indígena, obviamente, né, porque se tratando de América Latina, nada mais do que normal que tenha essas representações como naturais. E como exemplo, tem aqui os índios que viviam com os Buendia, né, lá na casa, com Arcádio, não disse qual deles, porque tem milhares, e Amaranta, quando eles ainda eram crianças, e eles viviam na barra da saia dos índios, querendo que eles ensinassem as coisas, só queriam conviver com eles e se recusavam a falar castelhano. Só queriam falar a língua Guajira, que era a língua dos índios ali. Além de tudo isso, né, sobre os personagens, sobre a família e sobre a cidade, 100 Anos de Solidão traz também muitas críticas e momentos que refletem no meio ali do realismo mágico alguns quadros da história da América Latina como um todo, da qual o Brasil também faz parte, como muito bem lembrou Isabela, do canal Ler Antes de Morrer, porque às vezes as pessoas esquecem, né, pensam que o Brasil é uma coisa separada da história da América Latina como um todo. Tudo que acontece na trama, na narrativa de 100 Anos de Solidão está relacionado com o fato que vai acontecer logo em seguida ou com o fato que aconteceu no passado, seja ele recente ou mais antigo. E isso é de uma forma muito, muito sutil, muito simples que às vezes pode gerar uma confusão no leitor como aconteceu comigo. Ele não é um livro que, tipo assim, vai narrar um acontecimento durante um capítulo. Durante um capítulo a gente tem aqui 30, 40, 50 coisas acontecendo e ele vai descrevendo essa história até porque não teria como focar numa coisa só porque, enfim, ia ser sem livros. E eu fiquei confuso algumas vezes, né? Apesar de ser uma leitura que encanta, eu não acho que seja uma leitura fácil de se situar. Até porque não há uma localização, assim, espacial ou temporária de onde Macondo fica e de quando aqueles fatos aconteceram. Por exemplo, a gente não sabe quando exatamente Macondo foi fundada e em qual país ela está, né? Apesar de a gente saber que fica na América Latina supôr isso ou seja a coisa mais óbvia. E essa complexidade tanto dos personagens quanto da história em si que é um grande discorrer dos fatos que acontecem e que aconteceram ao longo dos tempos demanda que o leitor fique atento à leitura mas se deixe levar pelos fatos e não se prenda a pequenos detalhes. A pequenos detalhes, não. Não se prenda a coisas poucas porque essa é uma história que não é pequena de jeito nenhum. É uma história muito grandiosa que vale a pena ser lida e ser entendida como um todo. Como eu já disse foi um livro que quando eu cheguei ao final eu sempre percebi eu já estava chorando muito pela saudade que eu estava dos personagens e por tudo que esses personagens viveram e consequentemente eu vivi também acompanhando a história deles ao longo dessas, sei lá 300, 400 páginas. Agora você me pergunta assim, depois disso tudo foi um livro que eu amei assim, um livro da minha vida um livro que eu favoritei? Não foi. Por causa dessa questão da ambientação de alguém situar na leitura foi um pouco difícil pra mim essa narração de muitos fatos acontecendo ao mesmo tempo. Obviamente eu não estou dizendo que o livro é ruim porque não é é um livro fantástico é um livro eu não sei dizer tá até entendendo porque eu estou dizendo que não amei mas eu amei é um livro que não tem como você não gostar não tem como não se apegar eu acho que lendo esse livro é impossível não admirar e não reconhecer o grandioso trabalho que foi feito por Gabriel Garcia Marques aqui a construção de mundo os personagens toda a mensagem por trás do que acontece com a família ao longo de todos esses anos e a obra em si num contexto histórico história da América Latina e tudo mais com certeza eu recomendo que você leia se você está com preguiça de ler esse livro se você tem na sua estante eu pelo menos tive preguiça durante muito tempo mas eu dividi de uma maneira que ficou muito fácil ao longo de um mês cada semana eu lia cinco capítulos e é basicamente um capítulo por dia ainda sobra dois dias de semana de folga para você recuperar o tempo perdido ou fazer outras coisas e para complementar na verdade uma coisa que eu assisti que eu usei um pouquinho até para falar aqui alguns desses comentários foi a entrevista da professora Joana Rodrigues na Universidade de São Paulo uma coisa assim eu vou deixar o link aqui no box de descrição para vocês assistirem que é muito legal também e ela fala basicamente sobre a importância da obra dos 100 anos de solidão para a literatura se você tem interesse em comprar esse livro lembrando que o link vai estar aqui no box de descrição se você ainda não é inscrito se inscreve deixa seu curtir manda para os seus amigos conhecerem o canal também se você acha que tem um amigo que está com preguiça também de ler esse livro pega manda para ele e aproveita e lê junto para conhecerem essa história também conhecerem a história de Macondo e dos Buendia que é simplesmente fantástica muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já valeu e aí e aí Obrigado.